Ele vai dizer que agora o Senhor vai enviar 72 discípulos de dois a dois para que viesse a fazer a obra de Deus e a Bíblia vai dizer que agora o Senhor já está construindo e já está ensinando os seus discípulos e vai dizer, a Bíblia está clara que agora o certo perito está lá e vai se levantar e vai por Jesus a prova o interessante é que me chama muita atenção é que agora que esse perito vai perguntar para Jesus o Mestre o que é preciso fazer para eu herdar a vida eterna o que é um perito na lei era alguém que tinha muitas palavras de conhecimento era alguém, aleluia, que tinha um conhecimento das palavras, ou seja cremeu que naquela época ele não estava tendo que Jesus era o Mestre então agora ele vai colocar Jesus na prova a minha atenção é que eu vou perguntar para ele para ver se ele é realmente isso que ele está ensinando eu vou perguntar para esse Mestre para ver se realmente é isso mesmo que ele estava ensinando e agora esse certo perito vai perguntar para Jesus Mestre o que é preciso fazer e o texto agora começa a relatar que o Senhor agora vai dizer para aquele homem meu pai acabamos de ler agora Deus o Matheus acima do plano raciocínico